Na política, a comunhão de ódios é a base das amizades. Eu sou a Franciele e este é a Hora da Coruja 2013. Boa noite, queridos corujetes. Sejam muito bem-vindos ao nosso Hora da Coruja, o primeiro programa de 2013. Tudo bom, Paulo? Tudo ótimo. Pronto para encarar esse ano de 2013? Mais um ano filosófico de debates, muitos convidados legais. Excelente. O 2013, você sabe, né? Você viu? Quando você vira 2013... Exato, não trouxe a foto. O ano de 2013, ao contrário, é escrito Eros. Portanto, é um ano filosófico por excelência. É filosófico por excelência, é mais do que se fosse um ano da Coruja, propriamente dita, né? Sim, é um ano do Eros. E hoje nós vamos conversar sobre liberdade religiosa. Já começa quente a nossa discussão aqui? Vamos, porque nós tivemos aí três situações de discussão no final do ano e que entrou agora para 2013, que foi... Bom, no final do ano teve uma série de discussões sobre isso, aí culminou naquela parafernália na internet a respeito do dinheiro. se tira ou não tira, o Deus seja louvado. Exatamente. Posto pelo Sarney. Exato, na nossa notinha. Tem a fotinho aqui que eu trouxe do Deus seja louvado. É porque nem sempre o dinheiro para na nossa mão, então eu trouxe a foto para a gente ver que realmente está escrito, olha isso, Deus seja louvado. É do Sarney, então, é dos anos 80, é isso que ele colocou? É, dos anos 80, quando ele foi presidente. Aí, logo depois disso, teve uma outra discussão, essa muito mais consistente, que foi as questões da Católica, da PUC de São Paulo, por conta da nomeação de reitor, a discussão acabou resvalando para a legitimidade ou não legitimidade da igreja ter a universidade, enquanto instituição confissional. Então, aí teve um debate aí que caminhou também por isso. E depois disso daí, logo na entrada de 2013, por conta lá de coisas que aconteceram lá no passado, eu fiz o artigo para a Folha. Ah, exato. A entrada agora de 2013, o artigo da Folha sobre as questões de laicismo no Brasil. Exato, é, esse artigo, eu vou passar para o pessoal, está disponível na Folha de São Paulo, tá? Na Tendências e Debates, chama o Brasil Mais Religioso, ele saiu no dia 2 de janeiro agora. Então, quem quiser, entra na Folha, digita Giraldele, que você consegue ler o texto na íntegra. Mas tem um assunto muito importante que a gente não comentou, que tem relação com liberdade religiosa também. Os alunos, ano passado, que é pouco tempo, eu creio que foi em outubro isso, que não quiseram fazer o trabalho escolar, porque ele falava sobre umbanda, né? Falava sobre religiões, religião pagã, no Amazonas. Eu lembro, no Amazonas. No Amazonas. Então, teve todo um debate se, quer dizer, o professor propôs um trabalho para os alunos que eles falassem sobre a religião africana, né? Professor de História. Foi em Manaus. Não me lembro se foi em Manaus, eu sei que foi no Amazonas. E quando eles chegaram para apresentar o trabalho, eles fizeram uma tenda mostrando as missões religiosas realizadas durante os séculos, as missões religiosas evangélicas realizadas na África. O professor falou, olha, não foi isso que eu pedi, não é esse trabalho. Ele falou, professora, a gente sabe, mas nós somos evangélicos, nós não aceitamos fazer um trabalho que vai contra os princípios da Bíblia. Porque você está querendo introduzir para a gente novos deuses, faz uma acusação aí como a de Sócrates. Uma acusação contra o Sócrates. Introdução de novos deuses. Aí a escola comprou a briga, a sociedade comprou a briga, a OAB comprou a briga, esses alunos ficaram com nota baixa e tiveram, depois que faziam o trabalho, não sei se fizeram ou não, não sei. Mas foi, isso aconteceu por indicação do pastor da igreja deles. Não, mas agora eu lembrei. E não deveriam ler alguns outros clássicos também, como por exemplo, agora me fugiu o nome do livro, entre vários clássicos brasileiros que vão falar sobre, obviamente, sobre a religião africana. Mas agora eu me lembrei que esse assunto da escola lá no Amazonas também me motivou a fazer o artigo. Porque no artigo, lógico, no artigo da Folha você faz ele muito sucinto. Então você não pode se alongar para essas questões. Mas eu me lembro que agora, eu me lembro que ele também foi motivo do... É, veio tudo junto, né? Foi agrupando essas coisas e aí no começo do ano eu pus isso na jogada. E já tinha vindo de uma outra discussão também, que é assim, a bancada evangélica cresceu muito, eles estão com 80 deputados, é uma bancada forte, tão forte quanto a bancada ruralista. E ao defender a moral e os bons costumes, eles estão tentando atropelar e algumas coisas, fazer modificação nas leis, que seria um retrocesso para a gente, como por exemplo, a cura gay. Sei. Mas isso a gente discutiu aqui, né? A gente chegou a conversar sobre isso num programa aqui. Num programa aqui com o... O Vitor da Folha. Com o Vitor da Folha de São Paulo, do Bloguei. Que ele descreve do Bloguei. A gente estava conversando hoje sobre religião, sobre como que é a diferença entre a religião grega e o cristianismo, que para a gente faz toda a diferença entender como era para os gregos, a religião grega antiga e como é a diferença do cristianismo. Eu, particularmente, Fran, eu penso o seguinte, acho que essa discussão precisa ser colocada por uma razão até bastante simples. nós precisamos ver se a gente consegue sair dessa patinação em torno de ser contra e a favor das coisas. Sabe, em discussão sobre moral, sobre ética, sobre religião, sobre costumes, a discussão não anda, por quê? Porque as pessoas não querem a discussão. Elas querem o quê? O sim e o não. E o sim e o não não fazem parte da filosofia. A filosofia não tem... A ciência gosta do sim e do não. A filosofia não gosta do sim e do não. Então, a gente tem que fazer um certo esforço para ganhar as pessoas para o deleite da discussão. Para a reflexão. Para a reflexão, porque é isso que vai fazer com que as posições possam ir amadurecendo continuamente. Então, uma das coisas que eu tenho tentado fazer é justamente isso. Quer dizer, temas do tipo do tema religioso é tirar o tema religioso da sua circunscrição jornalística e da sua circunscrição do debate comum, que é grupos de ateus contra grupos de religiosos ou grupos católicos contra grupos de evangélicos ou grupos de evangélicos contra grupos gays. Essa coisa do contra e o a favor, eu tenho tentado sair dessa discussão. É porque é só isso que a gente veja, não importa o projeto. Não importa que seja votado na política, é isso que a gente acaba encontrando. Assim, eu penso que se a gente tentar compreender como é que nós ficamos da maneira como estamos, se a gente tentar compreender essa passagem para o mundo moderno, essa saída do mundo grego para o mundo cristão e moderno, se a gente tentar compreender isso, a gente vai tomar uma certa distância nessa discussão e ver que ela, essa discussão não é miúda, é uma discussão mais longa, mais complexa do que imediatamente a gente coloca. Então, uma das coisas que eu tenho insistido é o seguinte, nós estamos há muito pouco tempo, na verdade nós estamos há muito pouco tempo mesmo, são dois mil anos de cristianismo, mas isso não se compara ao não cristianismo, que é muito maior, nós estamos há pouco tempo vivendo uma situação onde os deuses ficaram distantes de nós, onde os deuses estão transcendentes, eles não estão neste mundo. Por quê? Porque para o grego os deuses estão neste mundo. Para o grego, e quando eu digo para o grego, eu digo o nosso passado ocidental, a nossa cultura ocidental, que veio da Grécia e não cristã, ela tem dez séculos de não cristianismo. A gente tem notícia há dez séculos. E isso está impregnado em nós. O cristianismo é muito mais novo. O cristianismo faz o quê? Ele tira os deuses do Olimpo, o Olimpo é um monte, o Olimpo é um lugar na Terra. Físico, físico, aqui na Terra, os deuses moram com a gente. Os deuses moram conosco e, mais importante dizer, eles estão sob leis da natureza. Por quê? Porque os deuses olímpicos, eles são parecidos com os humanos. Mas eles não criaram o mundo. Eles foram criados por outros deuses que não se parecem com os humanos. Não é que é a Gaia, que é a Terra, que é a Cronos, que é o tempo. Quer dizer, esses deuses originais criaram os deuses olímpicos. São os deuses naturais. Que são deuses naturais. Então, os deuses olímpicos, que se relacionam com os mortais, eles não estão num mundo que transcende o nosso. Eles estão no mesmo mundo que o nosso e eles estão sujeitos às leis da natureza. E, portanto, também às emoções nossas. Então, o cristianismo rompe com isto. Por quê? Porque ele põe um deus que transcende a natureza, que criou a natureza. E que precisa, portanto, para conversar com os homens, da religião. O termo religião, para os gregos, é um anacronismo. Por quê? Porque religião é religare. Os gregos não têm que religar nada. Por quê? Porque eles já estão ligados aos deuses. O termo religião vem com o judaísmo e com o cristianismo. Por quê? Porque Deus está para fora do mundo e criou o mundo. E o mundo, pelo pecado, se perdeu de Deus. Então, tem que reencontrar, tem que religar. E daí o termo religião. Quer dizer, uma das etimologias. Há outras, mas isto é uma. Então, todo projeto cristão é fazer com que Deus, transformado em homem, ensine a humanidade a voltar a conversar com Deus. como pai e não mais como um justiceiro distante. Então, este é o projeto moderno cristão. Mas este projeto moderno cristão seria ininteligível para um grego, como foi durante muito tempo, mesmo quando o cristianismo já era oficial, você tem um mundo todo ainda não cristão e grego. E entendendo os deuses como impossíveis de estarem para além do mundo. Então, é importante que a gente tome pé de mostrar a novidade do cristianismo, a novidade do judaísmo, a novidade de você ter este rompimento com Deus e depois ter que encontrar no religar e na religião, portanto, na atividade de um Deus que é humano, que é Jesus, de retomar esta conversação, retomar este contato. Então, esta cisão entre Deus e o mundo é impossível de ser pensada por um grego. E é difícil para que o ocidente se torne cristão, exatamente por quê? Porque esta cisão é uma novidade. Mas foi cindido por quê? O grego diz, mas os deuses estão aqui. E eu não tenho muito o que fazer a não ser o quê? Cultivar os deuses que são deuses tão da terra que eles são de cidades. Então, você tem o quê? Os deuses de Atenas, os deuses de Tebas. Que elegiam o Deus, né? O Deus poderia proteger aquele que oferecesse o que tem de melhor para a cidade, né? Que a Atena oferece as oliveiras, né? Isso é tão interessante de você entender que o Sócrates conversa e ele menciona os deuses de outros povos. Então, ele tem muita clareza de que cada povo, cada cidade, cada tempo, cada lugar tem os seus deuses. Não há uma briga entre quem está com os deuses melhores e mais verdadeiros. Mas ainda no estilo, é porque essa briga começa com o cristianismo. Começa com o cristianismo. Por quê? Aí a gente vê os pagãos falando assim, olha, realmente, eles começam a perder muitas batalhas, eles falam, olha, realmente o Deus deles é mais forte. Nossos deuses nos abandonaram e é melhor a gente seguir os deles. Até porque, Fran, o Deus... O interessante é que, assim, os deuses, se a gente falar em Grécia, e a gente puder comparar com os deuses egípcios, eles são próximos dos deuses gregos. Tem uma certa equivalência. Tem uma certa equivalência. Até depois quando vem... Mas tem uma equivalência por quê? Porque há uma conversação entre esses povos e você precisa de um relacionamento. Você precisa estabelecer um relacionamento. Então, você precisa ter o quê? Você precisa ter um parâmetro de dizer, bom, Isis é tal coisa na Grécia. Você precisa desse parâmetro. Agora, o que a gente não aceita, o que as pessoas não aceitam, as pessoas que estão dentro do cristianismo sem conseguir olhar para fora dele, o que elas não entendem é que o cristianismo se educou nesta via. Então, os santos cristãos e católicos que apareceram, eles são padroeiros de cidades. Também. E exercem também... E exercem... E são donos de certas funções. E são donos de certas funções. Então, tem a Santa Luzia, que é a Santa dos Olhos, tem a... Isso. Por quê? Eles vão ocupando o espaço que os deuses gregos deixaram. Inclusive, grandes festas religiosas do cristianismo substituíram festas pagãs. A nossa mania de dividir os deuses, dividir um deus para cada lugar. Por exemplo, Virgem Maria de tal lugar, Virgem Maria de Aparecida, Virgem Maria de não sei de onde. Quer dizer, o Apolo e a Atena faziam esse papel também. Tem o Apolo de tal lugar, tem o Apolo de tal canto. Essa multiplicidade do mesmo deus. Então, a gente herdou isso daí. A gente foi montando a nossa religião a partir desta base. Só que, uma coisa diferente é a transcendência. Nós colocamos os nossos deuses neste ambiente que é metafórico. Que é um céu, mas que não é este céu. É um céu que está para além do mundo, do cosmos. E é interessante por quê? Porque o grego não tem isso. A religião do grego, a religião, entre aspas, do grego, a doutrina grega, as crenças gregas, os deuses estão aqui. Você sabe quem que faz o papel? Bom, Platão. Eu diria que o Platão que vai começar com isso. A transcendência no mundo grego é posta pela filosofia. É o filósofo que vai fazer com que o grego estranhe o mundo e se coloque aqui ele e o mundo lá. Não é a religião. A religião faz o contrário. Ela integra. Ela integra os gregos na cidade. Os filósofos que pedem para os gregos estranharem a cidade, estranharem a natureza, estranharem o mundo e admirarem e tomarem distância. Por quê? Porque o mundo é ilusão. E a realidade está para trás do mundo. Esta dualidade do Parmênides, esta dualidade do Heráfio, esta dualidade do Platão é posta pela filosofia. Então, a transcendência é filosófica nos gregos. Ela não é religiosa. De modo que, quando aparece o cristianismo, aonde o cristianismo vai encontrar semelhança na Grécia? Platão. Nos filósofos e não na religião grega. Exatamente. A religião grega é imanente. A filosofia é transcendente. Não a filosofia grega vai casar com o cristianismo. A religião medieval se apropria da filosofia antiga e realmente não da religião, da filosofia antiga para explicar assim, olha como o Platão já estava falando aqui do nosso Deus. Exatamente. As pessoas pensam assim, como que pode o catolicismo, ou o cristianismo, que é uma religião de fé, ser compatível com a filosofia, que é uma prática da razão. Racional. É que a questão não é razão versus fé. A questão é transcendência e não transcendência. Essa é a questão. A religião grega não é transcendente e não serve. A filosofia grega é transcendente? Então serve, porque eu vou introduzir um mundo transcendente. Essa é a junção que se faz. E é por isso que é compatível. Nós só vamos abandonar a transcendência moderna quando nós rompermos com a filosofia para podermos romper com a teologia. E aí a gente faz não com outra filosofia, mas a gente faz com a ciência. Muito bacana. É a ciência que vai fazer com que nós voltemos a ser parecidos com os gregos. E não a filosofia. Excelente isso. Eu vou pedir um intervalo agora, mas antes eu vou pedir o pessoal mandar as perguntas que eu já começo a perguntar no próximo bloco. É menos de um minuto. É menos de um minuto.